Olá pessoal, muito bom dia pra vocês, bom início de domingão, gravo pra vocês sempre um dia, às vezes dois dias antes Esse vídeo clássico aqui do Clube dos Dividendos sobre a Itaúsa e vamos falar sobre ela Sexta-feira gravo pra vocês hoje pessoal, na sexta, nem no sábado, na sexta por quê? Porque se eu não fui contemplado, serei contemplado na Itaúsa Comprei Itaúsa nessa sexta-feira dia 1 de julho, tá? Ali nos nossos 8h20, eu vou mostrar pra vocês que me acompanham aqui já sabem né Mas pra quem é novo no canal, todo o ciclo de compra meu da Itaúsa para julho a seguir, certo? Os pontos gráficos específicos que eu vou operar, que eu vou investir no caso A Itaúsa eu tenho pra previdência, tá bom pessoal? Mas vou trazer também uma curiosidade, top 10 ações mais preteridas ou preferidas dos jovens Será que eu me coloco como jovem também? Achei legal E eu vou comentar, fazer um merchan pra vocês De duas carteiras por uma, de trading da Levante, do Henrico Que eu sou cliente e sempre faço merchan porque gosto muito de ambas Tanto das opções, Operação Fênix, como do trade dos 5 dias Essas duas carteiras agora estão por uma, certo? Então a dinâmica do vídeo vai ser essa pessoal, vamos lá Para a curiosidade Itaúsa é a ação preferida entre os jovens, confira top 10 Cretos pra Yasmin Rao Paiva Rao Paiva, creio eu The Money Times, tá? Foi onde eu peguei esse artigo Assim, divertido Pra dizer o mínimo E aí eu recortei a lista, vamos lá Itaúsa Maxi Renda Magazine Luiza Beg Banco do Brasil BTG Fundo de Fundos É o BCFF11 Fleury Tá? Fato relevante com a minha digníssima Pardini recente EDP Brasil Taesa E B3 Pessoal É um efeito YouTube aqui, né? Porque, olha Itaúsa, bem popular Entre nós Que eu também tô no YouTube Sou comunicador aqui Magazine Luiza Weg Banco do Brasil Aí os fundos imobiliários Eu já não Sou muito chegado Então eu não sei Se são populares ou não Creio que sim Tá? Agora Fleury EDP Taesa e B3 também E olha Para Previdência Tá? Tirando a Magalu Que é uma ação muito de crescimento E o futuro é um pouco incerto Tá? Ainda Olha Todas E os fundos imobiliários Eu não manjo muito Então todas as outras, pessoal Olha É uma bela carteira aqui, não? Itaúsa Weg Banco do Brasil Fleury EDP Taesa E B3 Ah, é uma bela carteira Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete ativos Enxutos ali Setor financeiro Utilidade pública Saúde Ah E Weg Indústria Ah Bem legal E a Itaúsa também tem utilidade pública ali Certo? Ah Uma carteira bacana O que vocês acharam aí? Deixei nos comentários Eu achei uma carteira legal Para Previdência O Merchant, pessoal É do Henricão Então duas carteiras por uma Três dos cinco dias Mais Operação Fênix O link na descrição Vai colocar vocês Esse Desconto aqui Tá? É o Combo Day Tá certo? E tudo Tudo isso aqui Pessoal De benefícios Essas são duas carteiras Mais as newsletters Da Da Levante Tá? Não é um produto Barato Falo pra vocês Mas tem desconto De mais 60% Tá? Então vocês vão ter Quatro oportunidades Por semana Que é o Três dos cinco dias Seu cliente Recomendo Mais as operações Fênix Que é que é Call Tá? Você vai receber no Telegram Ou por e-mail Ou pro SMS Quais opções Comprar Qual preço E etc E tudo isso Com acompanhamento Seja nos áudios Telegram Ou nas vídeos O Henrico faz vídeo De acompanhamento Live de acompanhamento Tá? Algo que eu Aqui ó Live de dúvidas Algo que eu faço Especificamente Pra quem é membro Do canal também Mas aí numa ótica macro E da minha carteira Previdenciária Algo bem mais A com açúcar O Henricão não É tático É trading Tá certo? Então se você tá procurando Vencer um pouquinho De rentabilidade Ou ganhar renda Com bolsa lateral Ou em queda Que a gente já está tendo Desde julho do ano passado Pois bem Tá aqui os dois únicos produtos Que eu gosto Recomendo seu cliente Tá bom? Descrição O primeiro link E também no comentário fixado Pessoal Vamos lá Nós temos aqui Pra comentar Da Itaúsa Eu sei que esse gráfico Tá diminuto Mas eu vou Riscá-lo Tá? Pra quem estiver do celular Conseguir também acompanhar Então queda 2020 Recuperação Blá, 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 blá Até março Barra julho Do ano De 2021 A política monetária mudou Mudou também A onda da bolsa Tivemos fiscal ali Também entrando no radar Então vamos comentar Sobre a parte verde Tá? Que é de queda Mas como eu quero ter Pra previdência É a parte boa Que é a parte de queda Tá? Vamos lá pessoal Então o meu ciclo de compra Na Itaúsa Ele foi violado Com o meu cenário negativo Tá? Pros ativos Certo? Então eu não comprei Em 9 e 11 Tá? Pela segunda vez Comprei somente uma vez Não comprei pela segunda E aí eu comecei O meu cenário O meu ciclo de compra hoje Tá? A partir dos 8 e 20 Depois 7 e 63 7 e 35 6 e 87 E termino pessoal Em 5 e 63 Conforme ela for distribuindo Dividendo Desses centavos mudam Tá bom? Mas é Esse é o meu ciclo de compra Ou seja Essas ordens Estão cadastradas Eu posso brincar Com venda de puts Aquela coisa toda Tá? Mas esses são os pontos Que eu quero Tá? Se eu for vender put Por exemplo Tá? Pra comprar ali Pra ser exercido A esses pontos Eu também compro Tá? Então é um double down Ali tá? Put é só pra ganhar O prêmio Se naquele momento Que ela venceu Ah os preços Não vieram abaixo Tá? Porque eu quero Me posicionar ali Eu quero estar Comprando Pra longo prazo A Itaúsa Nesses pontos Eu termino Meu ciclo Ela só quarentena Pra mim Nos 5,63 5,51 Que é o Joesley Day Tá? Que é ali Um impeachment de uma Ali pra mim Eu paro de comprar Se a bolsa azedar Para além É porque é algo novo Que eu não espero Ou que eu não tô sabendo Aconteceu Ou está acontecendo Tá? Então é um cenário Muito adverso ali Abaixo dos 5,63 Certo pessoal? Qual é o meu preço teto Pro ano? Nove Ops Trocar de ferramenta Aqui 9 e 11 9 e 11 Onde que eu faço O rebalanceamento E que eu errei Que ela não foi Chegou muito perto Mas não foi 11 e 27 Tá? Ficou muito perto De chegar lá Mas não chegou Então não fiz Depois 12 e 11 12 e 26 Tá? E confesso pessoal 11 e 27 Eu não sei se eu for Rebalancear não Mas com certeza Os 12 e 11 Tá? 12 e 26 Certo? Então esse é meu planejamento Pessoal O vídeo de domingo Da Itaúsa Eu tô gravando na sexta É mais curto Pelo simples fato De que Muito provavelmente Se eu não aportei Devo aportar Porque tá cadastrada A ordem lá Em 8 e 20 Tá? Então vai ficar lá Bonitinha Tá? É ali que eu quero Me posicionar Começar um ciclo Tá? E não espero Que a Itaúsa Durante esse ano Aqui Sobreviva Facilmente Acima dos 9 e 11 Tá? Então ali pra mim É preço teto Se eu conseguir Comprar até lá Compro bem Tá? Se eu tiver Que comprar mais caro Porque eu errei O cenário de volatilidade Tá? E a Itaúsa Assim como todos os ativos Quem acompanha Minha carteira Estão bem táticos Esse ano Eu tô comprando ali Pontualmente Não é mês a mês Não É pontualmente Eu vou comprando Por análise técnica Por momento de mercado Por clareza Tá? Porque é um ano difícil Não é um ano tão fácil Assim onde O preguiçoso Na minha opinião Que é aquele cara Que simplesmente Vai comprar Não importa o preço Ele Pô Vai alongar A sua aposentadoria Vai demorar mais Pra chegar até ela Acho que se você tiver Um pouquinho De afinco E de tempo Também é importante dizer Pra caprichar Nas compras Não em rebalanceamento Não em vendas É um momento É um ano Que talvez a gente Não tenha Mais essa oportunidade Estamos ali em 2012 13 Como eu venho falando Pra vocês Então é ali Ano ou anos De boas compras Que a gente tem Que performar bem Porque um novo 2016 Um novo 2017 Vai vir E aí Estar posicionado E com uma boa gordura Vai fazer total diferença Na sua rentabilidade Pra longo prazo E na sua aposentadoria Na nossa aposentadoria Na carteira que eu tenho A Itaúsa É aposentado Certo pessoal É isso Deixe nos comentários Eu De coração Porque também sou cliente Faço merchan Esses dois produtos Pessoal Porque é muito bom São bons Tá São bons Vai tentar trazer Uma dinâmica Pra você Que não tem tempo Do peixe já Afisgado ali Pras ações E pras opções Mas com as lives Se você também não Quer conhecimento Quer educação O Henricão Tá sempre disposto E tira várias dúvidas E também Faz essas lives Com consistência Tá Então acaba sendo Um educacional Barra operacional Que eu trago pra vocês Com esse desconto Que eu creio Segundo a Ajuda Levante Eu acho que vai ser Pela primeira quinzena de julho Então assim Não precisa ter uma super pressa Pra se interessar E comprar Por exemplo Mas esse descontão Ele não vai ter Um mês inteiro Eu acho Vai ser alguns dias ali Conforme eu for Fazendo merchan E perguntando Pessoal do Levante Eu me entero Mas é isso pessoal Um grande abraço Até o próximo vídeo Tchau, tchau